Você veio aqui? De novo. De novo. Você veio aqui a última vez em 2012, você está falando? 2012. 2012. Não é possível, faz 4 anos. 4 anos e eu continuo fazendo teatro. Pois é. Insistindo. Insiste, né? É. Mas você tem trabalhado pra caramba, que eu tenho acompanhado, assim, a distância. É assim, né? A gente trabalha também porque a gente corre muito atrás, né? Sim. Se ficar em casa esperando, não dá certo. Não, não dá certo. Eu optei muito pelo caminho do teatro, né? Minha relação com TV e cinema é muito pequena. É. E eu venho da dança, então... Por falta de vontade ou por falta de tempo? Eu acho que é o caminho escolhido. É o caminho mesmo. Se chega uma proposta de alguma coisa, o teste, eu vou, eu faço, né? Com o maior prazer. Mas eu tenho uma coisa, eu acho que também com o teatro, de acreditar na arte. É. Nessa, nesse, no teatro como meio de comunicação, de expressão, né? Eu acredito muito nele. E você não acha que o teatro te dá mais liberdade também como artista? Dá. Essa coisa de você, de repente, se autoproduzir, de você... Te possibilita mais. Equipes menores, né? Que você troca mais. Eu acho que também, não só isso, como eu acho que possibilita essa autoprodução, o teatro e eu me autoproduzo, por isso que eu acabo... Não para de trabalhar. Exatamente. Como também, eu acho que o teatro te dá mais possibilidade de linguagem, de você desenvolver linguagens diferentes, você mergulhar em coisas que você quer falar, né? Muitas vezes eu acho que... E mesmo assim, no teatro, você também tem hierarquias. Sim, tem as limitações. Totalmente. Então, por isso que eu me autoproduzo e agora estou fazendo até um segundo trabalho, que é um solo, que é muito por causa disso, de tentar chegar e falar, me expressar naquilo que realmente eu quero falar. E é aí que eu acredito no teatro, nessa arte, nesse meio de expressão. E aí é muito interessante, é muito desgastante, nada é fácil. Você lidar com pessoas é difícil, com artistas e pessoas cada um criando com as suas questões, com os seus medos, com as suas frustrações, com as suas vontades. E você está ali por trás de todo mundo, tentando estimular. E a coisa tem que acontecer, tem que render. Tem que render. Então, eu acho que tem esse lado que, infelizmente, eu vou ser sincera. Eu não acho assim, eu não consigo olhar para uma pessoa que aguarda, espera convites, ou ser chamada para testes, não importa, e julgar ela. Porque esse papel que eu faço de autoprodução é muito complexo. E eu tenho isso porque eu venho de uma família, de um pai que é empresário, desde pequena eu vejo isso, eu sou formada em administração, eu tenho um pouco dessa... Você é formada em administração? Ô, colega! Você também vai abrir um negócio. Nossa vida, vai abrir um boteco? Pode ser, mas eu não bebo. Pode ser um cara de coco. Melhor. Eu fui meu irmão sem falar, vamos abrir um coco na praia? Coco na praia. É uma delícia. Mas é por esse lado, mas eu acho que é um lugar muito desgastante. Eu tenho uma família que sempre apoia demais. Eu tenho um pai que, pelo amor de Deus, desde... Meu pai apoiou muito o Plínio Marcos. O Plínio tem um programa dele, o... Como chama? O Roda... Ah, na TV Cultura? O... O que ele faz? Roda Viva? Roda Viva, tá. Que ele agradece meu pai, porque meu pai ajudava muito. E hoje meu pai me ajuda muito. Coisas que eu preciso, desde cenários... Isso é tão importante, né? É muito... Você ter o apoio da família é um negócio fundamental, né? Então não é fácil. Então assim, eu tenho essa facilidade e eu aproveitei. É. E eu tenho a vontade também. É. Mas não é fácil não. O próprio chuva não vem... Chuva não, tempestade. Chuva não, tempestade. Vem também com essa vontade. Agora, você estava falando de que você tem uma formação de dança? Tenho, sou bailarina clássica. Você é bailarina clássica? Eu fui, na verdade. Foi? I was. Eu fui. Aí, o ano passado, me chamaram para fazer um trabalho lindo de teatro. E aí, esse trabalho, Pulsões, belíssimo. Pulsões? Do Dib? Do Dib. Do Dib. Nossa, eu vi umas imagens. Eu não vi o espetáculo, mas eu vi umas imagens deslumbrantes. Eu fui substituir a Fernanda de Freitas. Exatamente. A Fê de Freitas é uma atriz que eu adoro demais. Conheci ela nesse trabalho. Uma bailarina, atriz linda. E ela precisava de uma stand-in. E aí, eu fui fazer esse trabalho. E aí, eu voltei a dançar balé. É. Me apaixonei de novo. Estou lá no balé, no Estúdio 3. Gente, um beijo para o Estúdio 3, porque eles são demais. Com a Lili Beneventus. E foi... Está sendo uma experiência maravilhosa. Você recuperou esse lado. Recuperei, hein? E estou bem. É, né? Nesse, com 31 anos, a perna vem aqui. 31, menina. 31. Puxa. Estou bem, vai. Está bem, deixa eu ver. Olha só. Só cortei os cabelos. Vamos falar do chuva não, tempestade, então. Chuva não. Franz Kepler. Franz Kepler. Todo mundo acha que é um autor alemão. Né? Lunes. Vai ter o olho azul. Vai ter o olho azul. Vai quase. O Franz é... Meu, eu tinha vontade de... Quando eu vim aqui em 2012, naquela época eu chamei o Franz, eu e a Kelsey. Lembra da Kelsey? Kelsey é cara. Linda atriz. Fazia um trabalho maravilhoso naquela peça. Nossa. De olho fechado, assim, ó. Breu. Breu. E aí a gente chamou ele para conversar, porque a gente queria que ele escrevesse um texto. Não rolou o trabalho, né? A gente não andou com a produção. Aí, o ano passado, numa reunião com o Marco, com a Camila Madeira, que faz o figurino do chupanão, a gente chegou no nome do Franz de novo. E aí a gente chamou o Franz. E aí foi muito legal, através desses encontros. Mas vocês chamaram, já tinham uma ideia definida? Tinha. Ou chamaram, assim, tipo, o que você tem aí para a gente fazer? Tinha uma história, tinham duas coisas, eu acho que eram muito interessantes. O filme Caramelo. Caramelo. Libanês, né? Libanês, é. A história daquelas mulheres, a questão do salão de beleza. O salão de beleza, o que aconteceu ali. Exatamente. E a relação... A matriz do Indiz. Nossa, e ela é diretora. É, diretora. Eu sou fã dela. Caramba. Linda. Linda. E ela tem uma relação, ela é a dona do salão, e ela tem uma relação com a outra mulher que chega para depilar a mulher, e essa mulher é a mulher do amante dela. Entendeu? Essa relação, mulher amante, dentro de um salão de beleza, a gente levou para o Franz. Isso. Aí nasceu o Chuva Anão. E também a Simone de Boboá. Simone de Boboá. É, eu estava lendo livros da Simone, Mulheres Desiludidas, que conta... É a segunda Simone da tua vida, né? É, porque... Ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo. Eu estou com dois personagens de Simone. É, dois Simone. Eu acho que se eu tiver uma filha, vai se chamar Simone. Simone. Simone Oliveira. O Gonzales. A Simone de Boboá estava lendo o livro Mulheres Desiludidas, e essas mulheres são muito submissas aos homens. E a gente entrou nessa discussão, o que as mulheres se sujeitam pelo homem. E aí o Franz foi nessa ideia... Entrou nessa linha e desenvolveu o texto. E desenvolveu o texto. E super... Agora, aquela perguntinha básica. Por que chuva não, tempestade? Eu acho que é o interno que está acontecendo internamente, nas duas. Porque esse encontro das duas, desde o início a gente revela, já para o público que a gente sabe quem é uma e quem é a outra. Então, aqui que tem toda aquela coisinha... E aí, tudo bem? Trazer, não é não? Olha, eu quero fazer a unha por dentro, tá? Bombando. Então, a da chuva vai se tornando uma grande tempestade. Uma tormenta mesmo, né? Uma tormenta. Então, eu vejo como uma metáfora, né? E está chovendo a peça, tá? Tem a composição musical, o Marcelo Pelegrini, que é incrível, tem o momento de chuva. Tem o Gui, que o Guilherme Nazê, que está com a gente em cena, e que faz muita coisa ao vivo. Sons, tal, coisa. Ele faz o barulho da chuva, do trovão, para ambientalizar, né? Que é super interessante, mas eu acho que tem essa coisa metáfora mesmo, né? O que é a chuva, a tempestade? E, na verdade, meu amor, chuva, desde o Breu me acompanha. É, né? É, o Breu tinha chuva. Tinha chuva. Eu fiz um espetáculo, um sol, não sei se você bebeu ano passado, que ela não chovia e não podia pingar. Ela tinha problemas com goteira. Ah, eu fiz um espetáculo com o Flávio Tulezani, que é meu marido. É. Fala comigo, antes da bomba cair, que tinha chuva. Que era o Tênis Williams ou não? Era a mistura de Mario Bordolotto com o Tênis Williams, que eu vou fazer esse ano de novo, não é? 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 Nossa, aquele texto do Tênis Williams é maravilhoso. É maravilhoso. Agora, mas esse solo que eu estreio agora não tem. Não tem chuva? Não, não tem chuva. Não dá para encaixar, sim? Eu espero que não, porque eu tenho... Tá bom, tá bom de chegar. Chega de chuva. E eu sempre gostei de água. É? Eu sou canceriana. Canceriana e tal. Eu nado. Vamos botar umas fotos aí, Lana? Vamos colocar as fotos. Nós estamos falando de chuva, não, tempestade, que está em cartaz no... No Eva Hers. Eva Hers. Olha. Ó. Ó, que foto linda, hein? Quinze anos, hein? Quinze anos? Parece, não parece? Parece. Tiraram todas as marquinhas da vida. Maravilha, não. O que é a tecnologia, não? Nossa, a vida. É a tua parceira, a Cíntia. Cíntia Falabella, linda. Muito bom jogo com ela. Você e ela e... E o Guilherme Mazei. E o Guilherme Mazei. É. Direção do Rafael Primo. Rafael Primo, legal. Mais fotos, Lana? O que é isso? É então. O que é isso? Então, ela me sacaneia, né? Ela se sacaneia em cena. Aí vai acontecendo isso, está vendo? Com a cara toda borrada. Toda borrada. É um salão de beleza, a gente tem, né? Objetos que possam ser gritam. Batom, esmalte? O que é? É batom isso. É batom isso. É. Quer dizer, aí já é uma cena... Já rolaram algumas coisas. Já rolaram coisas, bastante. Bastante. Mais, mais, mais. Ah. Ah. Essa foto é digna de botar num... Num porta-retrato. Eu também acho. Fazer um pôster. Fazer um pôster. Lindíssima. Quem tirou essa foto? A Priscila Prade. Hum. Muito legal. Muito bom mesmo. O que mais? Ah, ali só nós. A gente. Só. A gente é objetivo, você viu? É objetivo, exatamente. Então, quer dizer, tudo transcorre, então, em torno desse triângulo, vamos dizer assim. É um triângulo, é. É um triângulo. Não aparece. E qual é a postura do cara nesse negócio todo? Ele não aparece, né? Postura de foda-se, assim? Na verdade, eu acho que tem uma coisa na história que é contada por nós, por mim, pela Cinti, pelo Gui. O Gui não é ele, tá? O Gui, na verdade, a função dele é outra coisa, mas... Sim, porque o cara existe, né? Existe. Ele tá aqui, né? Ele também pode ter uma tempestade, né? Tá pairando. Tá pairando. Ela ir lutar por um homem que... Cadê o amor nesse sentido? Que talvez não lutasse tanto por ele. Exatamente, né? Cadê? Eu acho que as relações... Sabe o que eu acho, Atílio? Eu acho que... Eu discuto isso muito até em casa. A gente conversa muito. Eu falava sobre o quanto a gente tem que respeitar o próximo. E o respeito tá muito nisso, né? As minhas atitudes, elas influenciam muito, como as suas, que tá ao redor. E a gente tem que tomar cuidado, porque a gente é capaz de machucar muitas pessoas. E aí, se eu não quero que façam comigo, a gente também não pode querer fazer com os outros. A gente se contradiz muito, a gente erra muito. Faz parte da vida. Mas buscar uma coerência nesse sentido. Brigar, todo mundo briga, discutir. Sim, claro. São coisas naturais, né? Da vida a dois... Exatamente. E até em grupos mesmo, fora de casa. Total. No trabalho, né? Às vezes perder uma paciência. Acontece muito. Mas como que eu tenho certas maneiras, atitudes de lidar com o outro e de fazer coisas que não machuquem, sabe? Que não... A gente vai tomando, parece que, chicotados na vida. E a gente vai se defendendo, a gente vai se calando, a gente vai criando muitas amarras. Com raças amarras. Muitas. E eu acho que é aí que tá o principal cuidado. A gente tem que ter cuidado com o outro. E isso, pra mim, é o amor. Nesse lugar, né? Aí, quando você tem o desejo, a paixão, aí você vai mais fundo. São desdobramentos, né? Em primeiro lugar, a gente tem que amar o ser humano. Eu faço teatro por causa disso. É discutir, né? É tentar entender essas relações pra gente conseguir evoluir nesse sentido. E não regredir, regredir por causa dos valores que a sociedade impõe, os valores, o que vão pensar. Não. Estamos juntos aqui, estamos tratando... Não é só o tratar bem. É como não calar o próximo. E aí, o Hugo, nesse sentido, ele tem um papel muito... Muito só preocupado. Passivo, né? Muito passivo. Quer dizer, o que rolar, rolou. Meio tanto faz, uma coisa meio assim. Bastante assim. Bastante assim. Bastante. E tudo isso, essa história que o Franço foi escrevendo, ele foi baseando em histórias reais. Que a gente ouvia, que a gente contava, os encontros com ele, os próprios contos da Simone de Beauvoir, que é baseado na realidade, a Simone de Beauvoir observava muito. Mas naquela época em Paris, 1940, 1950... Existe uma sociedade inteira, né? Sim, sem dúvida. Mostrando um outro comportamento. Ela também sofreu com o Sátris, sofreu pra caramba. Amar não é fácil. Todo mundo sofre. Mas existe um lugar de você tentar, pelo menos, entender o outro e não se respeitá-lo dessa maneira que você faz o que quiser. O outro é qualquer coisa. Não é descartável, não é nada descartável. O outro é um ser humano, com dor, dói. E aí é isso. Machuca, né? Machuca. Olha, vamos tirar uma foto, menina? Claro. Vamos tirar uma foto pra gente. Bem espontânea. Bem espontânea. Não quebra nada, tá? Quer dizer, a peça transita em torno desses temas que você está falando. Desses temas. Desses assuntos. É. É isso, eu acho que... Muito pertinente, né? Você não acha que a gente está numa sociedade onde se valoriza cada vez menos os valores? Sim. Ou... Até... Eu me pego assim. Depende também... Tem valores que a gente questiona, né? Também. Sim. Mas aí a gente começa a questionar, acho que demais, tudo, né? Pois é. A gente começa a... A não dar valor na nada. Buscar coisas que, de repente... O tal do chifre em cabeça de cavalo, né? Quer dizer, buscar coisas que realmente não precisaria estar buscando aquilo. Se você está interessado realmente na outra pessoa, se você está interessado no bem dessa outra pessoa, se você está interessado num relacionamento legal com essa outra pessoa, você precisa ter essas preocupações todas, né? É agir coerentemente, né? É a coerência... É difícil, né? É difícil, né? Ser coerente. É difícil, né? A gente se pega muitas vezes sem uma grande... um mar, assim, revolto, né? A gente vai invidindo. Até porque a vida também nos obriga a tantas coisas. Muito. Tantas influências, tantos estímulos, tantas necessidades que você tem que atender. Sempre. Né? Sem provar. Provar. Provar que você pode. É muito dolorido. A gente mesmo, né? Quando é teatro, a gente quer falar aquilo, a gente acredita naquilo, só que a gente tem muitos medos. Mas a gente tem que saber fazer com que esse medo leve a gente ao lugar. Exatamente. Que impulsione. Impulsione a gente. É, é uma coisa... mas uma vez eu ouvi da minha terapeuta uma coisa tão boa, ela falou assim pra mim, Natália, não é difícil viver, difícil é conviver. Falei, putz, é mesmo, difícil é conviver. E a gente é tão pequenininho perto do universo todo, né? Mas é isso, é a gente e tudo. A gente tem que dar... O inferno são os outros. Nossa, adoro. O sátra, né? O sátra, né? Entre quatro paredes, né? O inferno são os outros. Quando eu li isso, eu li isso com o Antunes. Eu fiquei lendo o livro e eu falava assim, meu Deus, é isso. Foi uma descoberta pra mim essa peça. Foi uma descoberta, né? É, foi fantástico ler isso. E é, eu acho que tá aí. Mas é louco porque a gente, eu faço teatro muito pelas relações humanas, mas eu tô me identificando com os solos, que é... Você não faz o teatro sozinho, porque você tem uma equipe. Você tem uma equipe, claro. Você tem compositor, você tem cenógrafo, você tem uma equipe. Sozinho não existe, né? Não existe, mas você... É você com aqueles objetos, né? É triste, é solitário também. Não é tão fácil. É, você não sente um solo, você não sente necessidade de um diálogo, de um contato com alguém, de uma pegada, de uma coisa. Quando eu fiz o ano passado no CCBB, o Festa, e era um solo, foi minha primeira experiência. Era muito difícil quando você, naqueles dias que você não tá tão bem, parece que você não tá indo, sabe? Não tá acontecendo. Como era bom ter um apoio. É. Aí você tem que olhar, você tem que pegar algum estímulo. Eu acho que, porque não tá em você, muitas vezes, né? Tá no jogo com o outro, tá no outro. E no solo? Aí eu lembro que eu sempre gosto de trabalhar com objetos, aí são um estímulo pra mim, tá? É uma coisa que eu tô descobrindo isso. Que eles possibilitam erros. Tipo, no Festa eu tinha bexiga. É. Que uma hora eu enchia, ela voava, outra... Eu tentava amarrar com a mão cheia de chantilly. É. Isso gerava uma cena. É. Eu não conseguia, ela voava pra fora, tinha um espaço que eu podia sair e outro que não. Então, às vezes, ela saia pra fora do espaço, eu não conseguia. O solo de agora, eu trabalho com alguns objetos que também, como... que me possibilitam erros, que são máquinas industriais. Máquinas industriais. Então, eu produzo coisas... Você vai voltar aqui pra falar desse espetáculo quando se estrear, hein? Vou, vou. Não vai demorar mais quatro anos pra voltar, tá bom? Não, porque eu tenho que voltar daqui três semanas. Três semanas? É. Ótimo, a gente marca já. Mas não vai, então, não dá ênfase no Chuvanão. Chuvanão, tempestade. Chuvanão. Vamos voltar. Chuvanão. Você veio aqui pra falar disso. É, eu falei mais de mim. Rafael Primo dirigiu. Rafael Primo dirigiu. E aí, ele participou desde o projeto, desde o início, vamos dizer, essa dramaturgia foi sendo elaborada. Não, não. Não, ele chegou quando a dramaturgia já existe. Já pronta. Ele foi convidado. Aí, a gente teve seis semanas de mergulho com o Rafa. Foi muito interessante o processo dele. Um processo misterioso. Muito interessante. Ele vai tirando, assim, das atrizes, sabe, aquilo que ele acha interessante. Vai limpando. Foi uma boa experiência trabalhar com o Rafa. E ele é ator, ele sabe, né, onde chegar. Tem uma visão, né? E muito objetivo. É um elogio que eu faço pra ele. Ah, Rafael, você tá com tudo, hein, cara? E produção, direção de produção do Marco Griezzi. Marco Griezzi. É, uma paixão minha. Um parceiro seu também, né? Desde, ó, a gente começou juntos no Vale Encantado, na Oficina dos Menestréis. Nossa, do Montenegro, do Beto Montenegro. E do Candé. É, do Candé. Ele fazia o Capitão Gancho e eu fazia a Fada Azul. Ah, é. Mas, é, que eles... Aquelas voltas são baratas, é o dono, aquelas voltas. Aquele monte de gente, aquele musical, né? Bonito pra caramba aquilo lá. Aí, lá, a gente teve uma coisa, assim. É. Aí, a gente foi juntos, até 2008 juntos. Aí, a gente distanciou. Ele seguiu um caminho, seguiu outro. Pra gente se reencontrar agora. Se reencontrar agora. Chuva não, tempestade, tá onde? Teatro Eva Herz. Teatro Eva Herz. Teatro Eva Herz, que dias. Pertinho, na Paulista. Oxe, pertinho. Quartas e quintas. É uma delícia ir lá, né? Tem café, tem livraria, várias peças que você pode olhar e falar, opa, a sexta vem outra. Vamos ao teatro, né? Vamos ao teatro, né? Eu faço uma pergunta sempre pra todo mundo que vem questionar alguma coisa, assim. Ai, teatro. Fala, quantas vezes você foi ao teatro esse ano? É. As pessoas nunca me falam esse ano. Fala, bom, aos últimos cinco anos. Eu fui duas, sabe? Ai, eu adoro teatro. Qual foi a última peça que você viu? Nossa, em 2005. E essa crise toda que a gente está vivendo. Mas eu não sei se é impressão minha, se é sorte minha, não sei o quê. Os últimos espetáfios que eu tenho ido ver, inclusive lá no Porto Seguro, sempre com ótimas casas. É. De público? É. Ah, mas sempre é uma luta. Sempre, sim. Sempre é uma luta. Eu acho que a Porto está fazendo um trabalho interessante, que é de formação de público ali, né? Eu acho que eles estão indo num caminho bem... Todos os teatros deveriam ter essa força, lutar por isso. Porque você forma público o teatro. Sesc tem formação de público. Sesc, exatamente. Sesc, né? A Porto está virando isso, está conseguindo. Mas ainda é uma luta. Sim, é uma luta. Sempre. Um tipo de... E a gente tem uma quantidade enorme de espetáculos em catais. Muito poucas pessoas. O que é bem legal, por um lado, porque mostra a vitalidade do meio. A gente tem um movimento, eu acredito. Um movimento muito forte e tal. Muito forte. Mas que acaba, de uma certa forma, dividindo o público também. Divide, divide. Teve um... Tem umas críticas, né? As pessoas falam muito agora dos artistas, do Ministério da Cultura. Tem essas discussões todas. Aí, outro dia, uma pessoa falou para mim assim... É, mas vocês... A Europa toda não tem Ministério da Cultura. Para que vocês querem Ministério da Cultura? Para que vocês... Eu parei e fiz essa pergunta. Eu falei assim... Você aproveita alguma coisa cultural? Né? Desde exposições, a dança, teatro, aos cinemas mais alternativos. Porque, se a gente fala da Europa, a gente está falando de uma população que é mais interessada. Né? E que tem possibilidade de fomentar mais a arte, nesse sentido, que ela caminha um pouco mais sozinha. Aqui... Aqui tem que empurrar, porque senão... É, é outro lugar. É outro lugar. Aí, ele ficou, né? Realmente, não fui ao teatro. Não vou ao teatro há muitos anos, não vou à exposição há muitos anos. Então, não podemos descomparar. Eu acho que ainda tem... Sim, são realidades completamente diferentes. Completamente diferentes. Que dias que é? Quarta e quinta às 21. Hoje tem. É, preciso ir. Direto pra lá? Agora. Direto pra lá? Fazer cabelo, maquiagem. Fazer cabelo, maquiagem, tudo bem. Aquecer já está aquecida. Então, partes e quintas, 21? 21. Até quando? Até o final de junho. Até o final de junho. Temporada boa, hein? Com chance de prorrogar. Ô, então está indo bem, menina. Mas precisa aí, gente. A gente não está garantindo. Vamos ajudar a prorrogar a temporada. Vamos trabalhar. Todo mundo. É uma equipe. E daqui a três semanas já entra outra? Já entra... Eu entro às segundas-feiras. Às segundas-feiras. A última dança. Não é Barreos também ou não? Não, é no Viga. Viga, legal. Viga é minha casa, né? Sempre eu vou para o Viga, todo ano. Senão não tem graça. É. Um beijo para o Arnolfo e para o Jorge, para a Gabi. E aí eu vou com essa... Às segundas-feiras só. Só vou fazer de segunda-feira porque eu tinha pouco investimento. Pouca grana. Aí, como tem a equipe, aí a gente trabalha com valor menor. Não posso pedir para a equipe de final de semana. Que final de semana, né? Eles podem ganhar dinheiro em algum outro lugar. Exatamente. Aí eu fiz as segundas. Chuva não, tempestade. Quartas e quintas, 21 horas. Teatro Eva Reza ali no Conjunto Nacional até final de... De junho. De junho. Podendo prorrogar, mas vamos já. Não é para garantir. É, não sei se... É, já tem que ir agora. Já tem que ir agora para garantir. Porque só prorroga se vocês forem agora. Ah, e um beijo para a Marisa, que fez nosso cenário, nossa luz, que também é maravilhoso. E para a Camila Madeira, que fez o figurino. E para a Adriana Bolsonaro, que foi a gente coitadinha. Ah, mais ou menos, sabe? Mais ou menos. Uma cara de coitada, ela esperando. Puxa. Ninguém falou meu nome. Acessoria Adriana. Ninguém falou meu nome, estou tão triste. Natália, prazer em ter você aqui. Obrigada. Vamos voltar logo, então, para você falar do seu som. Você esquece de alguém? É. Você põe na tela? Põe. Tá bom. Tá bom. Tá bom.